Felipe! E aí Chico, boa noite, tudo bem? Queria te dar uma ideia com você, trocar uma opinião e tudo, tô meio biruta das ideias. Vamos lá, contextualizando. Eu tenho 24 anos, sou da região de Belo Horizonte, tenho 75 de altura, 65 quilos. Jogador de baralho. Jogador de baralho do meu emprego, tava analisando as questões aqui, pensando, parar agora, dar uma estudada pra concurso, focar, tentar focar um pouco, mas de mesmo modo já vem na cabeça de comprar uma moto pra fazer algum serviço com a moto, seja de entrega, seja de passageiro, alguma coisa nesse sentido, nesse detalhe, eu teria o dinheiro pra comprar à vista a moto. Eu pensei em uma Apache dessa nova, ou então numa Factor, tava muito afim de pegar uma Apache pelo deslocamento, não só de fazer o aplicativo, mas de ter um deslocamento melhor, ter mais força e tudo, mas tava vendo a desvantagem que o kit de relação dela é mais caro, a manutenção dela acaba sendo um pouco mais complicada e mais cara. E nesse mesmo ponto eu já olhei pra Factor de novo, que é uma Yamaha, manutenção é mais barata, tem peças paralelas mais abundantes no mercado e tudo. O que você acha que eu deveria fazer, Chico? Parar, sentar, focar só no concurso público mesmo e ter um pouco mais de calma, ou comprar-se uma moto pra fazer uns aplicativos de vez em quando e conciliando com o estudo, com o concurso público da vida? Filipe, eu vou te dar um conselho de pai, tá? Você tem idade de ser meu filho, então eu vou dar um conselho de pai. Eu faria o seguinte, você provavelmente vai, e eu sinto muito pra você ter perdido o emprego, tá? Cabeça... Eu sei que você deve estar com um turbilhão aí na cabecinha, descansa, calma, tá? Tenta se acalmar, eu sei que é difícil, mas esse é o momento de você, ó, botar a cabecinha, se tiver que dormir um pouquinho mais, deita, descansa, não se desespere, vai dar tudo certo, cara. Você vai ver, dá tudo certo. É só acalmar, calmamente aí. E eu não tô falando isso da boca pra fora não, porque eu sei como é isso. É... Primeira coisa que você tem que fazer, você vai receber o dinheiro da rescisão, você vai pegar esse dinheiro e vai aplicar. Você não vai gastar nada. Você não vai gastar nada. É um conselho que eu dou, daria pro meu filho. Pega esse dinheiro, aplica. Bota lá na aplicação. Segundo, reflete. Para. Esse momento é um momento de turbilhão, Filipe. Momento que você tá com a cabecinha a mil, a milhão, pensando de um monte de coisa, pensando somente em problemas. Quando a gente tá pensando em problema, é como se fosse uma tempestade, né? A gente não consegue ver a solução. A gente só vê problema. Então o melhor momento é esperar. Acalma. Deixa a tempestade passar. Pode levar um mês, pode levar dois, pode levar uma semana. Você que vai perceber isso. Acalma, né? Mas esse é o pior momento pra você tomar qualquer decisão, porque você vai fazer cagada. Então pega esse dinheiro que você vai receber da rescisão, que não vai ser agora, nesse momento. Você ainda vai ter os trâmites, né? Quando receber esse dinheiro, aplica. Bota na aplicação simples, tá? Nada de botar na poupança. Aplicação simples, básica, segura. Não posso dizer qual aplicação, porque eu não tenho permissão nem capacitação pra isso e é ilegal. Não posso fazer isso, tá? Porque me pergunta qual aplicação, tio Chico? Eu não posso, tá? É ilegal. E aí, Filipe, depois do dinheiro aplicado, você vai refletir, vai ver o concurso que você quer fazer, vai entender o tempo, você vai entender o período de estudo, quanto você vai fazer isso e ao mesmo tempo você vai tentar se recolocar no mercado. Tá? Porque se você tava trabalhando, você tem que também tentar se recolocar no mercado. Disparar currículo, fazer cadastro nos sites de currículo, nada de ficar parado. Nada desse negócio de, ah, vou ficar agora só estudando pra concurso, não vou tentar me recolocar. Não, negativo, cara. Não pode. Não pode. Então você tem que colocar seu currículo, disparar seu currículo e multitarefa. Disparar o currículo, preparar seu currículo, fazer lá o seu LinkedIn e preparar tudo, dispara e já planejar o seu estudo pro concurso. Dá pra fazer isso sim. Em relação a moto, nada de comprar moto, Filipe. É a minha dica de tio pra você e de pai pra filho, se você fosse o meu filho. Nada de comprar moto. Pra que que você vai comprar uma moto agora? Se você vai receber um valor interessante, que eu acho, de rescisão. Então, se você quer trabalhar com a moto, pra pelo menos você se manter, aluga uma moto. Vai pra esses aplicativos de aluguel, essas empresas de aluguel de moto. Aluga a moto. Porque com o que você trabalha, você paga parte do aluguel e você pega o restante do dinheiro pra você viver, pagar suas contas enquanto teu dinheiro tá aplicado. Nada de queimar dinheiro, cara. Porque aquele dinheiro ali é sua reserva. É sua reserva. E aquilo ali vai ser importante lá na frente. Nesse tempo, enquanto se você decidir trabalhar com o aplicativo, você vai alugar a moto, vai pagar o aluguel da moto, vai pegar o dinheiro que vai sobrar pra você pagar suas contas, teu dinheiro tá aplicado, você vai tá refletindo em seu processo de estudo para o concurso e disparando os currículos ou currículo pro mercado. Tudo isso ao mesmo tempo. Sem mexer no seu dinheiro. Nada de comprar moto, cara. É a pior coisa que você vai fazer. Você vai comprar uma moto, aí você vai pensar no concurso, aí você já gastou o dinheiro da moto, e aí você consegue se recolocar e comprar uma moto e se embanana todo. Então, esse é o momento que você não tem foco pra nada. Você tá perdidinho. Então aplica o dinheiro. Quer trabalhar na moto pra pagar suas contas, seu cartão de crédito, sua vida? Vai lá, vai trabalhar, mas com moto alugada. Você não vai ter um lucro bom, porque ainda tem que pagar o aluguel, mas pelo menos você vai ter seu dinheiro aplicado, você vai tá pagando o aluguel e vai tá fazendo teu dinheiro pra pagar teu dia a dia, suas contas mensais. E ao mesmo tempo, não é depois não, você vai tá pensando no teu futuro no concurso e disparando o currículo pra tentar se recolocar. Se você se recolocar, você dá uma pausa no aluguel da moto, acabou, devolve a moto, faz a tua recolocação e pensa, poxa, será que dá pra mesmo recolocar, trabalhando, eu estudar pro concurso? Pô, dá. Então show de bola. Vai trabalhar, estuda pro concurso. Ou você reflete. Hum, será que esse trabalho vai atrapalhar meu concurso? Porque eu tenho potencial pra passar no concurso. E aí é uma decisão que você vai tomar de cabeça fria, mas com a visão mais clara. Mas não gasta teu dinheiro não, cara. Não compra moto nenhuma. Zero moto, tá? É o que eu falaria pro meu filho João. Ou minha filha Laura. Um beijo. 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 Um beijo.